Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz no AliExpress pro aniversário de um ano do Bernardo. Como vocês sabem, tá passando muito rápido, o Bernardo já tá com 7 meses e aí a gente fez algumas comprinhas já pro aniversário dele, que a gente já tá se programando já tem um tempinho. A gente já escolheu o salão de festa, já reservou, né? A gente também já escolheu o tema, algumas pessoas já sabem, mas pra quem não sabe, o tema do aniversário de um ano do Bernardo vai ser safari. E aí a gente já andou pesquisando algumas coisas, porque a maioria das coisas que coloca na mesa, né, pra enfeitar e tal, com balinha e tal, é a gente que leva. Então a gente tem que comprar por fora essas coisinhas pra enfeitar a mesa. Então eu andei pesquisando e aí eu comprei algumas coisinhas. Na verdade o Nilo e a Tereza compraram as primeiras coisas e aí quando chegou eu achei lindo, eu achei que valeu super a pena, porque o material é de qualidade, as coisas são bem diferentes e bonitinhas. Então me animou e me deram essa ideia, né? E aí eu comprei umas coisinhas também e vou mostrar tudinho pra vocês agora. A primeira coisinha que eles compraram foi essas caixinhas aqui, ó. Então tem essa aqui de bolinha do elefantinho, tem essa daqui da girafinha, Tem essa daqui de bolinha do macaquinho E tem essa daqui do tigrezinho Tão vendo? Então são caixinhas bem fofinhas, ó. Podia ter deixado montado algumas pra vocês, né? Mas eu achei bem diferente e a qualidade é muito boa do material. Então se a gente fosse comprar aqui ia sair bem mais caro. Tão vendo? Fica bem bonitinho. Aqui tá sol, né? Então tá vendo? É muito bonitinho, muito legal. E eu gostei bastante. Então tem essas caixinhas, tem esses coqueirinhos. Então tudo é pra colocar em cima da mesa, tá gente? Ó. Depois eu vou fazer um vídeo, quando estiver mais perto, né? Mostrando os preparativos do aniversário do Bernardo. Então eu devo mostrar tudo montadinho, tá? O que que eu vou colocar dentro e tal. Então agora eu só vou mostrar mesmo o que eu comprei. Aqui é um coqueirinho. Então é um conezinho que a gente monta. E coloca assim em cima da mesa. Então são muito bonitinhos, gente. Tem esse outro cone aqui também. Que é de bichinhos, ó. Então vem esse conezinho. Eu posso deixar também o link do vendedor aqui embaixo. Que aí vocês conseguem pesquisar melhor, dar uma olhada na quantidade e no valor, tá? Deixa eu ajeitar o cabelo aqui. Então, ó, você monta o conezinho e coloca o bichinho aqui em cima. Então nesse daqui veio o tigre, o macaquinho, o leopardo, sei lá, e o leãozinho. E ainda tem a zebra. E tem essa plaquinha aqui também. Tá vendo? Então é muito bonitinho. E é mais barato do que se comprar aqui, né? Aí eu fui e comprei essas coisas também, ó. Eu comprei esse negócio aqui de cupcake. Então vem... Essa parte, né? Que a gente enrola e coloca o cupcake. E vem também as tagzinhas. Aqui, ó, ela é emborrachada, fofinha, pra colocar um palito de dente. Então é só enfiar o palito aqui. E aí vem essas tagzinhas, ó. Então veio 24 desse. Eu também comprei outras caixinhas. Aí essa daqui vem com outros temas. E são os bichinhos mais bebês, sabe? É... Esse tigre. Aí tem a girafa. Tem o coala. Tem esse daqui, que é um leãozinho, não sei. A girafa. O macaco. E esse leãozinho. Então, tão vendo? Então vem... Cinco cores. Seis cores. Diferentes de caixinhas. Que aí a gente monta, coloca o docinho aqui dentro e bota na mesa. Também comprei esse daqui. Esse aqui foi um pouquinho mais caro, mas eu achei que vale a pena. Porque a qualidade é muito boa, gente. Deixa eu abrir aqui um. Ó. São essas sacolinhas. E aí, que vem um bichinho na frente colado, ó. Tá vendo? São essas sacolinhas maiores. Deixa eu colocar assim. E aí, vem vários bichinhos aqui na frente. É um tamanho razoável, ó. E eu achei muito bonitinho também. Então vem, ó. De tigrezinho. De macaco. Tem aquele da zebra. Tem girafa. Tem elefante. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, o resto é tudo repetido. Girafa, né? E o da zebra. Então são 24 caixinhas também. E eu achei muito bonitinho. Então, gente. Lá no AliExpress tem muita coisa de festa. De aniversário também. No safário eu não achei tanta coisa assim. Se tivesse mais variedade eu compraria. Mas tem umas coisinhas bem legais, tá? E outra coisa que eu comprei, né? Por último. Foram balões. Eu comprei vários balões. Vou mostrar, ó. Comprei esse do sapo. Pra você encher com gás hélio, né? Aí tem esse do sapo. Tem esse do tigre. E são bem baratinhos também, gente. É coisa de um e pouco, dois e pouco no máximo. Tem esse do leão. Tão vendo? Aí eu vou usar essas coisas pra decorar a festinha do Bernardo. Por fora da decoração que eu contratei. Tem a zebra. Tem o macaco. Tem essa outra zebra aqui maior. E tem esses pequenininhos que eu amei, gente, ó. Vem esse daqui que é um tigre. É porque, assim, lá você pode escolher o tamanho. Só que eu não vi na hora. Então eu fui só selecionando os que eu queria. Eu vi até dois tamanhos diferentes. Eu comprei duas zebras e dois tigres. Mas eu não achei que era tão pequenininha assim. E acabou... E veio esse também, ó. O elefantinho. E acabou que eu amei. Eu amei esse tamanho aqui. E tive até a ideia da gente encher. E colocar como centro de mesa. Então a gente deve fazer um arranjo, né? Tipo com sabambá e alguma coisa assim. E colocar o bichinho saindo da moita. Tipo, saindo da mata. Então provavelmente a gente vai usar isso daqui de centro de mesa. Eu já até comprei. Porque eu tenho medo, né? De demorar chegar. Ainda tem bastante tempo, eu sei. Mas a gente, como pelo quarto, pelo enxoval do bebê. Vocês já sabem que a gente gosta de ver as coisas com antecedência. E eu já encomendei 50 peças desse daqui. Aí eu comprei o mini mix. Que vem o tigre, a girafa, o leão, o macaco, a zebra e uma vaca. Só que a vaca eu vou tirar que não combina com o safari. O resto combina. Então eu comprei o mini mix. Que vem 50 peças desse daqui sortido, né? Que a gente vai usar pra usar de centro de mesa. E também pra dar pras crianças. Então provavelmente eu vou encher com hélio. E aí pendurar pras crianças na festa. Cada um pegar um, sabe? Ficar segurando, levar pra casa, sei lá. Então eu comprei mais peças dessas. Assim que chegar, então me sigam no Instagram. Porque sempre que chega alguma comprinha, alguma coisa que eu faço no AliExpress ou por fora. Eu mostro lá no Stories pra vocês, tá? Então assim que chegar as 50 peças disso aqui, eu não vou mostrar mais em vídeo, né? Porque é igual. Mas eu devo mostrar lá no Instagram pra vocês terem uma noção de como é, tá? Então ó, a qualidade é excelente e o preço vale super a pena. Então essas foram as comprinhas que eu comprei no AliExpress pro aniversário do Bernardo. É até uma dica pra vocês. Porque tem muita gente que não sabe que vende essas coisas lá, né? E vende, o preço é legal e a qualidade também é muito boa, tá bom? Então é isso, gente. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E clica nesse sininho, gente, pra ativar as notificações. Porque a maioria das pessoas não recebem, né? Então só quem curte os vídeos ou clica nesse sininho que recebe as notificações, tá bom? Então é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!